Se mora, se mora, ao vivo com Rafael Costa Eita galera, tamo aqui no estúdio do meu amigo Gonzaguinha Gravações Beleza? Vamos fazer uma livezinha aqui pra galera tomar aquele gelinho e ficar de boa Se mora, se mora, com Gonzaguinha Gravações CR Produções, ao vivo, RE Pode chamar de acidente, pode falar que eu não presto Pode espalhar pra geral, que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista, mas tua saudade chama ele de cor Que sou eu, o que sua boca mente, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor, um sentimento que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor, um passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode falar pra geral, que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista, mas tua saudade chama ele de cor Que sou eu, o que sua boca mente, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor, um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor, um passatempo que nunca passou Ao vivo, Rafael Para, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara Até uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, me diz como é que eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro, um gosto Cê vem aqui, me acostume errado Fala meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Ah, me diz como é que eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro, um gosto Cê vem aqui, me acostume errado Fala meus pedaços, pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Para, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara Até uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, me diz como é que eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro, um gosto Com um pouco Nesse erro gostoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sentei um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o lucro na cidade Sai morrendo Não liga, fiz isso Ainda tá fazendo Eu já movei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala pra mim que tô indo te buscar Ao vivo, Rafael Sabe quando a gente mete o lucro na cidade Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alí Já passei por isso Sabe quando a gente mete o lucro na cidade Essa mulher Não me já fiz E ainda tô fazendo Eu já Correi batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com dó, rava, tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com dó, rava, tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Ao vivo o RF Com saguinha gravações Chuva fina no terreiro Filho de café coado Mostra, eu gosto é mesmo, é da vida do mato Enchi meu traje de vaqueiro Montei meu cavalo baio Mostra, eu gosto é mesmo, é da vida de gado Adoro olhar pro céu, ver o carão da lua Já tô imaginando você toda nua Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, vai Vem morar no meu ranchinho, no meu cantinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riar Chuva fina no terreiro Filho de café coado Você gosta é mesmo, é da vida do mato Deixei meu traje de vaqueiro Montei meu cavalo baio Você gosta é mesmo, é da vida de gado Adoro olhar pro céu, ver o carão da lua Já tô imaginando você toda nua Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, vai Morar no meu ranchinho Ao vivo, é da vida de gado, vai Simbora, simbora Ao vivo assim Ah, esse tom de voz eu reconheço Esse tom de voz eu reconheço Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu sei que você tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só anda pra saber E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E aí, e aí, e aí, e aí É o fim daquele medo Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu sei que você tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só anda pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E aí, e aí, e aí, e aí É o fim daquele medo bobo Eita, coisa boa demais É o fim daquele medo bobo Galera, muito massa a gente cantar pra vocês Muito top Meu amigo Gonzaguinha Tem uma galera massa com a gente aqui também Beleza? A gente gravando aqui no estúdio Meu amigo Gonzaguinha Galera, queria A gente tem que agradecer, né? Essa galera top Que divulga o nosso trabalho O pessoal também que ouve a gente Eu queria mandar um abraço Pra galera de Brasília Pô, nossa live toca muito em Brasília São Paulo Guarulhos Santarém Né? Vários locais aí em São Paulo Aí a galera sempre Dando aquela moral pra gente Queria mandar um abraço Pra Minas Gerais Ô, minha Minas Gerais Eita, a galera da Bahia A galera do Rio de Janeiro O pessoal do Ceará Né? O pessoal da Paraíba Maranhão Piauí A galera de Ipú, Ceará Porteira do Ceará Essa galera que curte o meu trabalho pra caramba A gente agradece muito A gente tem um carinho enorme Por cada comentário Cada curtida que vocês Dá no canal do Rafael Costa Do meu amigo Gonzaguinha Da CR Produções Isso aí é muito importante pra gente Sem vocês aí Pra dar aquele likezinho Nada, nada a ver A gente não é nada Beleza? A gente não cansa de falar isso aí pra vocês Queria agradecer aos nossos divulgadores Queria meu amigo Daniel Cedes Bonifácio Divulgações O meu amigo aí Paulo Vieta Divulgações É isso aí A galera aí que O CR Produções Meu amigo Gonzaga Essa galera top Que tá sempre com a gente Meu amigo Arixis Rodrigues Lá da rádio Lá em Copacabana Pessoal que sempre toca Nossas músicas aí Beleza? A gente agradece A cada um de vocês A galera aqui do Rio Pessoal da Curicica Vagem Grande Vagem Pequena Campo Grande Jacarepaguá Em peso Cidade de Deus A galera que sempre tá aí Dando aquela moral pra gente Beleza? É o seguinte Vamos fazer assim comigo Simbora Simbora na pegada Quebrar na tua cara Na primeira passada De batom Queria ser teu motorista De aplicativo Só pra cancelar Tua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Congresso esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você As amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas na bolsa E me liga Falando te amo Me busca Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas na bolsa E me fala Te amo Me busca Me perdoa Ei! Hoje eu queria ser Se espelho pra quebrar Na tua cara Na primeira passada De batom Queria ser teu motorista E aplicativo Só pra cancelar Tua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Congresso esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Com as amigas A torcer Pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas na bolsa E me liga Falando te amo Me busca Me perdoa Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Que cê dá bebida Das amigas na bolsa E me liga Falando te amo Me busca Me perdoa Você tem namorado, moça? Ao ver o Rafael Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Motivo pra gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se isso te incomoda Pensar Se antes de te ver Me chama de erro Me chamo de escolha Não quero me conhecer Que alguém colocou uma arma Na tua cabeça E falou Beijo Beijo a minha boca Já que tu não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De tu ter traído De tu ter mentido E se não gosta E a culpa é nossa De tu ter traído De tu ter mentido E se não gosta Já que tu não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Motivo pra gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de te ver Me chamar de erro Me chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na tua cabeça E falou Beijo a minha boca Já que tu não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De tu ter traído De tu ter mentido E se não gosta Que a culpa é nossa De tu ter traído De tu ter mentido E se não gosta Já que tu não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Ao vivo, R.E.R. Balança comigo assim Quem sabe eu canto assim, ó Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos a desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, pra boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos a desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, pra boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Ao vivo, Rafael Galera Dá uma livezinha ao vivo Só pra gente se contrair, beleza? Desculpa os erros aí Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Uma história que nunca vai ser um alvo incompleto Uma história que ficou pela metade e imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena do fim Agora nosso quadro, assim, numa igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida Ao vivo Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Balança comigo Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Uma história que nunca vai ser um alvo incompleto Uma história que acabou pela metade e imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena do fim Agora nosso quadro, assim, numa igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Ao vivo Ao vivo o RF Eita, coisa boa demais, hein? A gente cantando pra vocês Galera, o que que acontece? A gente tá com um trabalho aí Estamos fazendo A gente tá correndo atrás aí Montando algumas coisas diferenciadas pra galera Coisas de autorias da gente De amigos da gente Beleza? Então vai vir novidade pra galera E a gente conta com o apoio de vocês Pra divulgar nosso trabalho Beleza? 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 Galera, lembrando também que aqui é tudo a Vera, tá? A gente... Aqui é tudo ao vivo, não tem nada montado, não. A gente não gosta de nada montado, a gente trabalha aqui ao vivo mesmo. Então, é por isso que às vezes tem um errozinho, aí a gente tocando ao vivo, a gente não quer atrapalhar se a galera estiver em casa dançando, a gente não para. Errou, a gente vai embora tocando e bota o pau. O negócio da gente é botar o pau para quebrar. Beleza? É o seguinte, vem com o R. É! Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levantando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga-bopa. Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá no agul. Falei pra minha patroa que a faca é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Eu ponho a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. E pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. E pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter século pra cada homem. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levantando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga-bopa. Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá no agul. Falei pra minha patroa que a faca é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Eu ponho a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. E pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. E pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Me disseram que ela foi ficar com ovo No fuscão preto pela cidade a rodar. Bem vestida, feituada, amada a noite. Cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga aqui, esse é mentir. Se for verdade, esclareça, por favor. Daqui a pouco entrei, eu venho o fuscão E os dois juntos se amando de amor Os cão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu matar Os cão preto Esse seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Também fez descoronar Me disseram que ela foi ficar com ovo No fuscão preto pela cidade a rodar. Bem vestida, igual a, amada a noite. Cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga aqui, esse é mentir. Se for verdade, esclareça, por favor. Daqui a pouco entrei, eu venho o fuscão E os dois tão juntos se amando de amor Os cão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu matar Os cão preto Seu ronco tão maldito Meu castelo tão bonito Também fez moronar Deixa no jeito uma cerveja geladinha De garrafa, de latinha, chama a turma da viz Avisar lá que eu vou O meu carrão vai gastando na madrugada Vou chegando pelo estado Avisar logo a mulher É pra lá que eu vou Bota seu gosto na picanha Na turana, chama minha rapaziada Pra jogar uma bela É pra lá que eu vou Eu tô chonado O coração tá de bandeja Eu tomo um pingo com cerveja Eu canto uma docentão É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E tem picanha, tem gatinha Mulher nada tá na minha É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma com limão Só pra solidão E é pra lá que eu vou É só pra relembrar o rio Deixa no jeito uma cerveja geladinha De garrafa, de latinha, chama a turma da vizinha Avisar lá que eu vou O meu carrão vai gastando na madrugada Vou chegando pelo estado Avisar logo a mulher É pra lá que eu vou Bota seu gosto na picanha De natura Chame a rapazinha Pra jogar numa pelando É pra lá que eu vou Eu tô chonado O coração tá de bandeja Toma um pingo com cerveja Eu canto uma docentão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulher nada tá na minha É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma com limão Só pra solidão E é pra lá que eu vou Segura o bom rio e vem Fui num baile assúcio Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E o som dessa guitarra Quatro baixos a cantar Galopeira, galopei Eu também entrei no sal Foi num baile assúcio Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E no som dessa guitarra Quatro baixos a cantar Galopeira, galopei Eu também entrei dançar Galopeira, galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira, galopeira Minha saudade Minha felicidade Paraguai eu voltarei Eita Tudo ao vivo aqui, hein, galera Simbora, simbora Eita, é Simbora aí, galera Comigo ao vivo Galera, queria mandar um abraço Lá pra galera lá de Cascatinha Pessoal lá do bar do meu Paulinho Galera junto e misturado Com a gente Bruno, a Rose E a galera massa Com a gente Sempre aí Curtindo o nosso trabalho Eita Pessoal lá do bar do meu Eita A galera Pessoal lá do bar do meu Galera Pessoal lá do bar do meu Galera Pessoal lá do bar do meu Queria mandar um abraço para a galera lá de Espírito Santo Meu amigo Edson Ele, a família dele Tia Cida Minha amiga também Galera, todo mundo presente por lá Beleza? Galera da Bahia, abraço do RF Simbora, galera de fora Barbacena Eita, valor para minha mamãe e meu papai lá em Barbacena, Minas Gerais E é desse jeito que vai Simbora sim com o RF Vamos sim, mais uma Eu faço tudo por você Vindo de mim só para te dar prazer Meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Vem com a cabeça Sempre esqueço Dia e mês Um primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamo do meu jeito de menino Que só te ama O sentimento não se engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu faço tudo por você O cheiro de mim só para te dar prazer Só como eu jogo por novela Eu futebol por cem mil rosas amarelas Vem com a cabeça Vem com a cabeça Sempre esqueço Dia e mês Primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamo do meu jeito de menino Eu faço tudo por cem mil rosas amarelas Eu futebol 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 por cem mil rosas amarelas Tem rabo xadrado por essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração E todo mundo fala de paixão Ela é carinho, ela é que o meu xadó E cada noite dá pra me levar no vó O nega entra e fala e não fala isso também Ela balança, mexe, dança, sacode, dança do rei E bota quando o cabra mete o dedo Vai me tomando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse mato mais caro, peneirado Eu me preciso, eu me acabo de tão solar o bem Eu tô todo dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô todo dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô todo dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô todo dia, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Tem rabichada, rabi por essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração E doida quando fala de paixão Ela é carinha, é neguinha, meu xodó Fica doida pra mim mesmo, eu não vou Nega entra, eu falo e não falo isso primeiro Ela balança, bicho, dança, sacode, dança do rei E pode quando o cabra mete o dedo Vai me tomando, me puxando, rebocando Quinta carta, entrando, eu tô dançando com a mulher Nesse mato, eu acho que a catedral Eu me preencio, eu me acabo de dançar o laro Eu tô todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, 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 ai, ui, ui Eu tô todo dia, eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Ai, 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 ui, ui Simbora, simbora Você terminou com ele e tá chorando Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que acabou Açúcar que tenho é, meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um ou outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Então, meu, por favor Se não sempre cê joga fora, vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei você quer desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que acabou Açúcar que tenho é, meu amor Que coincidência, ô, que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Eu sei você quer desistir do amor Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Oh Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Oh Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Eita coisa boa Galera, queria agradecer meu amigo Gonzaguinha Queria agradecer a CR Produções Beleza? Um abraço do RF Obrigado por tudo Espero que vocês possam aí se inscrever no canal Do meu amigo Gonzaguinha Do Rafael Costa Oficial E da CR Produções São três canais aí Mais a galera ainda que ajuda a divulgar Beleza? Obrigado, obrigado a cada um de vocês Tô indo embora Fiquem todos com Deus Abraço! E mexe com ela Mexe com ela Mexe com ela Mexe com ela Você mexe com ela Mexe com ela Mexe com ela Mexe com ela Agora mexe com ela Mexe com ela Mexe com ela Você mexe, mexe com ela Essa menina, essa menina tá querendo Essa menina tá querendo é dançar Você mexe com ela, mexe com ela Você mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela Valeu!